Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Caralho, velho! Faz uma rima aí do olhinho, velho! Vai aí, Madrinha! Eu vou rimar igual a ele hoje Sério, velho? Sério! Que é bem, mano! E aí, Bob, me fala se melhorou Tá melhor agora? Melhorou, melhorou sim Beleza E aí, vamos que vamos então Se quer caro ou coroa? Eu quero... Eu que escolho? Eu quero coroa Saiu, cara, pai É Dan Dan, a escola que começa, bate de volta Bate de volta Drizzy começa Aí, como é que é o nome do parceiro aí? Dan 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 É o Dan, é a nós Tamo junto, Drizzy E aí, que engraçado A Batalha Online, velho A Batalha Online De transmissão Aí, pra ser o Dan Você não vai ter perdão Porque eu sei que você não é porra Eu não entendo que você é Dan Sabe que o Drizzy é o mestre Akuma Seja tela preta na sua tela Cinderela Porque é de favela Você só vê na novela Ela é burro pra caralho Quando abre a boca É só sequela E quando eu abro a boca Os aludeiros da favela Embolando porque Eu não tô escutando o beat Mas não tem importância, mano Agora cê leu Cê sabe que não tem limite Eu me encaixo A cada ambiente Tô te batendo Pra provar que eu sou inteligente E aí E aí Drizzy, são duas animações Da praia Da praia Já é, nóis Esqueceu que era sobre os versos Por isso que Drizzy Você é a culpa apanha Você falou que não era novela Mas eu não sou um Então você não me acompanha Então desculpa agora Cê aprende Uma coisa aí Eu vou ter que te dizer Falo que eu não sou Porra nenhum Agora eu soube que Eu sou algo mais do que você Não é algo mais do que eu Sabe por que, meu mano Eu não ligo pro seu Você é a novela E eu não te acompanho A mesma coisa que você Faz com o beat, mano Sabe Porque você é fraco pra caralho Tá ligado meu Pra ser o seu Um baba-ovo Se o rap fosse novela Eu ia te dar uma surra E vale a pena ver de novo Não, mano Eu não sou um baba-ovo Sabe que na verdade Isso é animal Desculpa agora online Vou fazer com você Igual o Cesar Te fez lá no Nacional Então tá vendo Você é fraco Mano Vê se você não repete Vai agora Conte em 2020 O que aconteceu em 2017 Nada De Nacional Cê só conhece por transmissão Cê não entendeu Cê é atmosfera Você nunca chegou lá Hip hop Você nunca foi na rua Você só assiste na tela Tá falando essas coisas aí Falando que é mais que eu Não entende Meu chegado Tá falando da derrota Mas com a vitória Você aumenta o egg A derrota é um aprendizado Na verdade eu não sempre tive Na rua Na rua Sabe que eu sou sujeito homem Desculpa se você é famosinho Mas agora você sabe como que é o meu nome Então desculpa agora Cê sabe mano Faço parte da rataria É por isso que hoje eu tô aqui Porque foi na rua que eu fiz a minha correria Cê fez a sua correria Cê não é presidente Mas hoje cê vai ter um impeachment Eu não quero saber o seu nome Eu sou só um assassino Não quero saber o nome da vítima E eu tô te matando de forma legítima Cê não aguenta Tipo uma corrente marítima Eu perdi o beat Voltou agora no repeat É, cê perdeu o beat Por isso que cê não vicia Cê não quer saber quem é o assassino Mas desculpa Eu faço parte da perícia Que descobri que é o assassino Mano Então agora eu sou o delegado É que você acha que vai tirar a vida Mas logo após cê é aprisionado É nóis rapaz É nóis É nóis Satisfação total Muito foda É família Primeiro round na casa Certo Drizzi atacou Dandan respondeu Eu quero saber de vocês mano Quem levou o primeiro round Tá na telinha do chat aí É só você clicar Que vai aparecer aí ó Uma vez só você pode votar Por isso mano Sejam cautelosos E tá bem disputado hein Ai 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 Nada não Mas vota em mim aí não Humildade 1 a 0 Dandan Certo mano 56% dos votos Então terminou Começa E ai Drizzi Nada está perdido O parceiro Bora Bora Tá vendo Tá vendo Drizzi Como é que acontece Mano o primeiro round Não ganhou Agora você vê que não é questão De ser famoso Isso em você fazer por amor Por isso que eu faço de verdade Eu conto a realidade Por isso que você perde Porque no beat Não tem atividade Eu não ligo pra fama Mano Eu não ligo pra nome Ei Você falou que vive de amor Mas quem vive de amor Não foi uma hora morre de fome Você sabe que a verdade Tem que fazer por amor E também por coração Mas você tem que pensar Se você não atrapalhar Você nunca vai conseguir Colocar o feijão no teu prato É Desculpa mano Você sabe Agora tá assim Sagacidade Aprendi com o projeto Tá com a fome E na verdade Eu fiz Foi amizade Então não morro Você sabe que mano Eu Nossa sequela É que aprendi a passar fome E sabe que mano Também cresci na favela Eu também cresci na favela Sabe que lá Eu tenho muita amizade Eu não fiz amizade Com a fome Eu fui diferente Eu casei com a prosperidade Por isso que na minha mesa Tem fartura Sabe que só rima agora Na comura Mano Quando eu abro a boca Você vê que eu sou A riqueza da cultura Você casou com a prosperidade Desculpa mano Isso não é verdade É que na verdade Para o meu povo Eu casei E fui com a lealdade Então por isso Que eu faço meu nome Então agora Esse é o instinto Foi com a minha lealdade Que eu fui afora E agora eu fiz o meu destino Você não entendeu Você falou que aflora Mano Só que você não é rato Mano Você se aflorou E eu te joguei no mato Mano Porque você é fraco Pra caralho Tá falando que casou com a lealdade Só que você não é cruel Você não é timão Por isso que o rap Você nunca foi fiel É Desculpa mano Você sabe Agora não pira Falou que me jogaram no mato Você esqueceu Que eu sou o curupira Então desculpa Você sabe Sua rima não é bacana Eu dominei Essa floresta Pode me chamar De rei da savana Rei da savana Só que você não entendeu Mano Você não é timão Você é fraco Pra caralho Na terra que você é curupira O Drizzy é a mamaya Eu que mando na floresta Você é burro pra caralho Mano Não entende agora Que você não tá inovando Já caiu dessa cadeia Salve família Obrigado aí de coração Mano Drizzy e Dandan Segundo round Dandan atacou Drizzy respondeu Tá valendo agora O chat na telinha Certo mano Quem ganhou O segundo round É só clicar aí no chat Que vai aparecer Certo Bora que bora Que isso mano Que isso mano Aê galerinha Certo mano Com 59% Votos Dandan Próxima fase Certo mano Gratidão Drizzy É nóis rapaziada É nóis Drizzy Demais Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa